E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais gameplay de Shadows over Silesia. Lembrando tá, eu tô continuando a história do vídeo passado aí, quem não assistiu, só clicar no card aí em cima que vai tá aparecendo, beleza? E bom, vamos continuar aqui galera. A gente agora tá com o nosso caro templário, Lothar, e a gente precisa chegar no comando da ordem aqui pra pedir ajuda pra poder resgatar a nossa irmã que foi sequestrada. Mas vai dar merda isso aqui, já tô até vendo. Simbora. Tá com cara de emboscado isso aqui, hein? Não seria a primeira vez que eu fui emboscado jogando. Nossa cavalo. Mas meu Deus do céu, cavalo. Anda cavalo burro. Uai, não é pra cá não? Nossa, tava bugado galera, cavalo não queria andar. Tá, vambora. Vai tá todo mundo morto, quer ver mano? Nossa, já tem um padre. O que aconteceu? Tadinho do padre, mano. Vamos jogar fora esse tijolo aqui. Pronto, esses tijolos, né? Nossa, tadinho mano. Morreu todo mundo. Coitado padre. Coitado, mano. Invadir o monastério. Tá vivo ainda. Lothar. John. John, você está morrendo. Onde está Rupert? O preio? O preio? Ele foi embora para Vradslau ontem ontem. Para ver o bispo. Most brothers went with him. O que aconteceu aqui? Quem fez isso? Judases have multiplied among the servants of Christ. You have no idea. John. John. Morreu. Ele disse que Judas se multiplaram no meio dos servos de Cristo. Someone will pay terribly for this. Traíram a gente, mano. Traíram a gente. Tem alguma coisa no corpo dele? Traíram a gente, cara. Invadiram aqui. Traíram nós. Nada. Nossa senhora. O que fizeram com o cara aqui? Eu queria que eu tenha morrido. Para de repetir a mesma coisa. Nossa, mano. Profanar até a catedral, galera. Pô, isso aqui é magia, mano. O que é isso? Um trípode metal. E o que é com essas chardas de gelas em torno disso? Algo está missing from its top. Um pedaço de gelas deve ter sido dentro desse mecanismo de turno. Apenas tão grande como... Provavelmente o Groschen Praga. Eu nunca vi nada assim. O que é isso? E de onde é que veio? Nossa, cara. Vou pegar esse trípode aqui. É... Isso aqui é coisa de bruxaria, né? A honra de ser morto aqui foi dada apenas aos membros mais importantes da ordem. Deixa eu ver o corpo desse cara aqui. Outro corpo. Eu os matou sem merda. Mataram todo mundo, mano. Vamos vir aqui fora primeiro. Depois eu entro aqui. Que eu estou achando que aqui dentro vai ter uma... Alguma coisa... Importante. Na real não. Vamos olhar aqui dentro primeiro. Porque é mais perto, né? É... Talvez eu não volte pra cá depois de olhar aqui. Vai. Tem um caminho pra cá pra baixo. Na tumba aqui. Nossa. Nossa. Tá, eu tenho que descer na cripta, galera. Mas eu não vou descer agora, não. Não vou descer agora, não. Eu vou... Eu vou olhar e ver o que aconteceu do outro lado. A história desse jogo escala... Ah, não tem nada pra fazer ali. Beleza. Vamos ter que olhar a cripta, galera. E aqui em cima? Eu não vou chegar mais longe sem uma chave. Tem que ter a chave pra entrar aqui. Não vai abrir. Tem que estar fechado. Uai, pera aí. Será que dá pra entrar aqui e dar uma olhada aqui? Não vai abrir. Tem que ter a matéria de jovem e velhos. Ele está morto. Justo como os outros. Eu desejo que eu tivesse morrido. Eu não posso mover por um único incho. Esse slab pode facilmente pesquisar 5 ou talvez até 10 quintal. Não tem ninguém aqui para me ajudar. Eu preciso de um plano. Tá, não dá pra mover essa pedra, né? É impossível. Tem que colocar alguma coisa aqui nesse símbolo aqui, aparentemente. Explorar a cruz em cima. Non nobis, domine. Non nobis, sed nomini tuo da gloria. Não para nós, Lorde, mas para o teu nome, dê a glória. A comandaria originalmente perigna à ordem dos templários. Esse é o seu monto. Depois das trevas, mais de 100 anos atrás, ela caiu nas mãos da ordem dos S. John. Eu não consigo mover por um único... Tá, eu não consigo mover isso aqui. Será que tem alguma coisa aqui para a gente pegar? Eu acho que tem algo para a gente catar aqui dentro. Talvez. Vamos desequipar isso aqui. Vamos vir aqui fora primeiro antes de tentar mexer ali. O que tem aqui no corpo desse cara? Francis, irmão. Ih! Quem fez isso para você? Tá vivo ainda? Não, tá morto. Francis! É, beleza. Eu vou ter que olhar aqui as coisas antes de tentar entrar. Vamos ver aqui. Não tinha vindo para esse lado ainda, galera. Aqui eu acho que era onde ficava o dormitório dos caras. Ou não? Ah, eu vim por aqui. O cavalo está aqui. Ah, é aqui, mano. Aqui era o pátio. Onde ficava o dormitório do pessoal. Nossa, foi um massacre ferrado aqui, hein. Ele fala a mesma coisa. Vamos checar dentro do quarto aqui e ver o que tem aqui dentro. Não vai abrir. Tem que ser fechado. Baú fechado. Ah, esses baús eu abri no começo, para pegar coisas. Está fechado. Sobre a mina vermelha. Ah, esse aqui é um livro sobre aquela mina que a gente estava. Livro da revelação, blá, blá, blá. Vamos checar mais um quarto aqui. Não, não é para cima, não. Opa, poção vermelha. Acho que esse é o quarto do personagem, não? Gênesis. Não vai abrir. Tem que ser fechado. Nossa, está tudo trancado, mano. O pessoal trancou tudo antes de morrer. Já pensou? Estão invadindo a casa. Trancar tudo. E a gente? Morre. Não é possível, mano. Nada aqui na cozinha. Eu vou continuar explorando, galera. Talvez tenha algo mais importante para esse lado aqui. Não é possível que ninguém sobreviveu a isso, mano. Esse massacre. Não é possível, cara. Tem um vivo nessa... Nesse... Nesse... O que temos aqui? Olha o dinheirinho. Grossi pra Gensis. Onde estou indo? Tem que ter outro caminho. Nada aqui dentro. Eita, morreu um aqui. Outro corpo. Eu os matou sem merda. Caramba, mano. Está todo mundo morto. Bom, vamos voltar lá. Não achei nada desse lado aqui, galera. Será que tem algo na fonte? Acredito que não. Makes no sense. Vamos voltar lá na... Na... Catedral e ver o que que rolou. Aí, dá pra abrir aqui. Será? Não. Ele podia causar mais dano com o ataque dele, né? Mais dano do que o... O outro personagem. Já que ele é um cruzado. Sei lá. Só que ele dá... Ele dá o mesmo dano. Vamos lá. Vamos tentar entrar aqui. Agora, como a gente vai entrar aqui? Ué. Fogo faz brilhar isso aqui? Ou é impressão minha? É impressão minha. É, ele não consegue mover isso aqui. Como que eu vou fazer pra mover isso aqui, galera? Fogo faz brilhar. Então, galera. Parece que eu entendi o que tem que fazer aqui. A gente tem que trazer o cavalo. Vamos lá. Vamos levar o cavalo lá pra dentro. Vamos ver se funciona aqui, galera. Eu, depois de pensar um pouquinho aqui... Eu acho que é só trazer o cavalo pra cá. Amarrar a corda. Pera aí. Amarrar a corda aqui. E amarrar no cavalo. Não deu pra... Não deu pra amarrar no... Vem, cavalo. Porra, cavalo. Não vem. Tá, eu amarrei aqui agora, jogo. Será que eu vou ter que achar outra corda? O jogo é troll, galera. Vem, cavalo. Sobe, cavalo. Suba, cavalo. Aê, subiu. Consegui fazer o cavalo subir. Acho que é isso, galera. Amarra aqui. Aê, o cavalo vai puxar. Vai, Reginaldo Horse. Vem. Aê. Nossa, o cavalo é tão forte assim. Vamos. Vamos lá. Vamos entrar na cripta, galera. Ah, meu Deus do céu. Seja o que Deus quiser. Matemaria, matemaria. Deus Vult. Vamos salvar aqui. Deus Vult. Pela vontade de Deus. Vamos lá com a tocha. Entrar na cripta. Nossa, que lugar bonito, hein? Não nobis domine, não nobis sed nomine, duo da glória. Eu não sei latim. A liga tem uma cruz na sua, e no ano 1302. Eu não sei latim, galera. Quem souber latim e for bom aí... Nessas criptas tem túmulos de templários muito antigos aqui. Ó, tem um diário aqui. Isso não parece antigo. Talvez um dos ataquistas o derrubou. Encrypted ladder. Nossa, mais uma carta que a gente tem que abrir, galera. É, descriptografar, né? Mais uma que a gente tem que descriptografar. Eu vou descobrir como é que descriptografa essa merda. Eu não tenho a mínima ideia. Isso parece um D. Isso parece um H, sei lá. Isso aqui parece um S. Isso aqui parece um Z. Isso aqui eu não tenho a mínima ideia do que seja. Talvez seja um X. Isso aqui parece um V. Aqui em cima eu não sei o que parece. Talvez seja um U. Aqui parece um M. Aqui eu não sei o que é. Vou colocar qualquer coisa aleatória. Um G? Nossa, aqui parece um G. Sei lá, mano. Nossa, tá uma bagunça essa carta aqui, né? Vamos sair colocando as letras. Vai que dá em alguma coisa. Eu duvido que vai dar em alguma coisa. Mas vamos lá. Y. F. E. Isso aqui é um F. Não, peraí. F aqui. Um E aqui. Ah, aqui realmente parece um E, galera. Isso aqui realmente parece um E. Aqui não é um W, né? Vou sair colocando aqui. Nossa, mas tá uma bagunça isso aqui. Nossa, não faz sentido a carta, galera. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum essa carta. Talvez eu tenha feito um erro em algum lugar. Ou não. Não faz sentido nenhum o que eu fiz aqui com a carta. Bom, eu não vou ficar tentando encriptografar, desencriptografar nada não, mano. Sinceramente. É... Só vou indo aqui. É, com certeza. Mas é uma tumba de um Templário. O caso não foi dançado. Não pode ser o que eles estavam atrás. O caso não foi dançado. Não pode ser o que eles estavam atrás. Outra tumba. O caso não foi dançado. Não vai durar. Os anos depois são versículos templários. Agora eu vou falar. O caso não foi dançado. O caso não foi dançado. Espero que eu tenha falado isso aqui. Não vou dançar. Um dançado e o outro. Eu vou te acessar. Um dançado para você que não tenha falado. Tudo bem. Então eu vou dar uma pancada para você. Parece, né? Não sei Bom, não sei, mano Vambora Ih, mano Ih, mano, vai ter esqueleto aqui de novo Lembrando, galera Eu nunca Descriptografei nenhuma Carta dessa, tá? A tumba de uma das mais significativas Templar Eu fui avançando pelo jogo Memento Mori Quais bônus são essas? E quando eles vieram aqui? Eu só posso me perguntar Eu nunca estive aqui E eu nunca pensei a perguntar os outros O que estava escondido dentro do capítulo Quem sabe se um dos irmãos Deve ter conhecido Eu não sei se ninguém Abre a cripto Nas últimas décadas Memento Mori Lembra que tu vai morrer Isso eu sei O que eu estava falando? Eu não traduzi Nenhuma carta, né? Então eu não sei, mano O que está criptografado Nessas cartas Eu não tentei até agora Traduzir Dois knights riding on a single horse The seal of the knights Templar O que é isso aqui? Uma inscrição em latim Se você é um servo do Senhor Renda primeiro na piscina E passe entre as vingas dos anjos Para os treinos do Senhor Se eu sou um servo do Senhor Eu tenho que meter a cabeça Ossuri Memento Mori Eu nunca estive aqui Quem sabe de um dos irmãos É Tem alguma Tem alguma coisa ali Dizendo que Eu teria que ir de cabeça Eita porra O que aconteceu? Eu não passei por uma rua? Caramba, mano Caramba, velho Ok Se você é um verdadeiro servo de Deus Mete a cabeça na porta Pronto, passamos Tipo Indiana Jones, né? Aquela cena do A última cruzada Que ele tem que dar um salto da fé Invoking the true God Ih, bafomé Ih 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 O livro do capeta aqui, galera Vou jogar no chão Não quero isso, não Ih Mata Maria Mata Maria Deus Vult Explore statues Tem Tem uma parada escrita aqui Tem que mirar pra lá Tem que virar as estátuas pra lá Vamos entrar aqui primeiro Eu gosto da iluminação nesse jogo Ser bem pouca, né? Tipo, eu acendi a tocha ali Mas pouca diferença fez No meu No meu gameplay O que faz diferença mesmo É segurar a tocha Ah, tem uma cruz aqui Ah, tá Western Wind Aniel Aniel é Western Western é Oeste Deixa eu ler aqui Tá Pességnia é pro Sul Aniel é Noroeste Cadê Pességnia? These statues There are signs on their pedestals It seems that some sort of mechanism Is hidden inside them They can clearly be rotated Pességnia é South Não, esse aqui não Esse aqui não Pességnia Não 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 Sim Ah, qual que era o outro Que era Oeste É Aniel Tá Aniel Não Aniel Se eu for pro lado errado Não, peraí Putz, agora eu buguei Agora eu buguei Eu vou deixar ele virado pra cá Porque eu ainda não sei Qual que é Porque eu fiquei bugado Entre qual direção Que era Oeste Agora Esse escudo aqui 47 É velho Roupa velha de Templário Esse escudo dá 47 De defesa Só O texto Rápido Diz algo Sobre o guardião Do norte Um dos muitos guardas Do portão Do norte Gonah O que é O resto É inlegível Gonael é do norte Já vamos mexer no Gonael Gonael é daqui Não é Não Aqui é Pecênia Gonael Norte É pra cá Pra cima Ahn Cadê o outro Peraí Tá muito escuro Isso aqui Galera Nossa Esse jogo Tá bom Galera Porra Mete like aí Mano Vocês que assistem Fomenta Ele Went To the east Greet The sun The rest Sound Is almost Pagan But not Read any further A poem about Isliya 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 Será que eu acertei Se eu errei É porque o isliya E o outro Estão errados Um direcção Um direcção Um direcção Na terra Com a palavra Oriens Oeste Como assim Um pedaço Com uma pedra E três faces Eita Demônio Cara A pedra Ah, qual que eu errei Essa pedra aqui É trauma Um pedra templário Não tem nada interessante O que eu errei aqui, mano Sinceramente Vamos ver de novo aqui Ania One of the numerous angel Guards of the gates Of the western wind Rhymed carvings for which Aniel É o western winds O que eu errei A direcção A direcção Na terra Com a palavra latina Oriens Ah, tá Pera aí Será que é tortinho Agora eu tô meio bugado Aqui com O posicionamento geográfico O norte e o sul Tá certo aqui Então tá Aqui não tem como saber O que vai acontecer Depois que você Gira a estátua Você não sabe Se o jogo Vai dar um clique Se eu fiz errado Eu com certeza Tô fazendo errado Deixa eu ver aqui O texto O texto Rhymed Diz algo Sobre o guardião Do norte Uma das muitas guardas Do gates Do norte E o resto É inlegível Gonael Gonael é norte Deixa eu ver Se ele tá Correto Aqui Gonael tá certo Norte Puts, mas pera aí Como é que eu sei Se essa direção Puts Como é que eu sei Qual que é norte Sul Lé Ah Nossa, pera aí Pra cá É isto Nossa, galera Tá invertido Cara Ah, meu Deus do céu Eu demorei a perceber Oriens Tá invertido Aqui é east Então é assim Que tem que tá Vamos lá Gonael é norte Tá invertido Cara Ah, mano Porra Eu demorei a perceber Norte Pesânia Vai pro sul Caramba, mano Pera aí Pera aí Vamos ver os outros Agora Porque tá invertido Esse negócio Aniel One of the numerous angel Guards of the gates Of the western wind Strengthens the soul Grants clairvoyance Rhymed carvings Tá Onions É western Western Tá Aqui é east Aniels Você é pra lá Aniels E o Ischlea É de onde? Um poema sobre o Ischlea Ele foi para o east É, o Ischlea é pro east É virado pra cá Pra dentro Nossa, mano Tava invertido Aê Foi, galera Alguma coisa foi aqui Caralho Eu sou muito foda, mano Ah, eu sou bom Hum, tem três espaços O quê? Ah, o tripod Pode Tá, peraí, peraí, peraí O quê que eu tenho que fazer aqui? A luz tá caindo aqui Será que eu tenho que pegar o escudo que tá aqui, mano? Pô, escudo ruim, hein? Tem uma luz caindo aqui Não é pra refletir com o escudo? Não, nada a ver, mano Eu tenho que refletir a luz que tá caindo aqui Vou pegar a tocha, porra Deixa eu trocar esse escudo aqui, então Já que eu não precisava pegar Eu precisava de alguma coisa É... Pra poder refletir essa luz aqui Como que eu vou refletir essa luz aqui, galera? Ah, peraí Ah, peraí Movei isso aqui Fez a luz sumir Vamos fazer voltar Movei isso aqui Fez desaparecer a luz Aí, a luz voltou Mas... Mas aonde essa luz tem que... Pô, o que tem que fazer aqui, mano? Será que eu esqueci alguma coisa lá em cima? Eu provavelmente esqueci algo lá em cima É sempre assim, mano Ou eu esqueci algo lá em cima Ou o jogo me fez esquecer Vamos vir aqui dar uma olhada Algum vidro Alguma coisa que ficou faltando, galera Então, galera Eu acho que é pra usar uma moedinha, mano Vamos colocar uma moedinha aqui, galera Um Prague Ele tá falando aqui, ó Grossi Pragenze Ele falou Prague Grossi, né? Usei uma moedinha Ah, dá pra rodar agora o negócio Dá pra rodar a luz, ó Tem que rodar pra cara da estátua ali, mano Vai, roda, filha da puta Ih, tá alguma coisa acontecendo Oh, bora Oh, shit Templar amaldiçoado Meu Deus do céu Sai, anda, corre Faz alguma coisa O boneco não andou Ficou parado Vambora Cara, o boneco foi parado O boneco não andou O boneco não comeu O boneco não fez nada Pronto Duas porradas Morreu um Toma Lord, dê-me o sucesso Ai Bate rápido esse bicho Mano Meu Deus Morre Caramba, cara Então era isso Templar amaldiçoado O que é isso que tem aqui? Um ornato metal com a cruz do Templar O lido tem algo escrito nisso Mas isso não pode ser Ele diz A lança do destino A lança do destino A lança do destino Que porra é essa, mano? Um pedaço de lino Espera um minuto Tem um estudo Como se o que foi fechado Fechou uma impressão É verdadeiramente Como a ponta de uma espécie Eu não acredito Que os Templars Estão escondendo A arma com a qual O soldado romano Percei o lado Do Jesus Cristo Mano É a lança Que perfurou Jesus Cristo O artefato Dê-lhes um poder Incluído O que é isso, cara? Se ele fosse realmente Genuine Eu tenho um amigo Em Monsterberg Que tem um interesse Em bíblico artefatos Talvez ele pode Gleam algo De o lenço Eu não encontrei Outro que pode O Little Earls E eu não tenho tempo Para viajar Para os irmãos Em Wrocław Que hussite Ful De o red Mine Falou Em Monsterberg As well Talvez Deus Providência Ele me There Caramba, galera Acabou Mano Não é possível A história Desse jogo Vai ficando Mais foda Cada vez mais A gente acabou De achar A lança Que perfurou A costela De Jesus Cristo Porra Esse jogo É cristandade Pura, galera Esse jogo É a cristandade Suprema, mano Se eu fosse Se Se eu fosse Gay E estivesse Jogando esse jogo Eu já estava Pegando fogo Na cadeira Agora Do computador Do que eu abrisse O jogo Eu ia pegar fogo Bom, galera Acho que eu vou Encerrar por aqui A gente fez Um capítulo Inteirinho ali Eu pensei Que a gente Fosse fazer Um capítulo Grande Igual o da Mina Mas esse foi Pequeno Então eu vou Encerrar por aqui Muito obrigado Por terem assistido Esse foi Shadows over Silesia Jogão da porra Galera Recomendo pra todo mundo Que quiser jogar Tchau I have a splitting headache Oh Where the heck am I What happened I remember Returning to the brethren Just in time For mass And then we celebrated My being alive And well And drank And drank And that's all I know Eu não Obrigado.